Oração poderosa para nos livrar de todo perigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levantei-me de madrugada e saí à procura do rio Jordão. Caminhei, caminhei e encontrei a Virgem Nossa Senhora com seu Filho Jesus no colo, ajoelhei e saldei. Deus te salve, Mãe Deus Padre, Deus te salve, Mãe Deus Filho, Deus te salve, Esposa da Santíssima Trindade. Ela me disse, onde você vai, João? Vou atrás da Vossa Santa Senhora para livrar minha casa de todos os males do mundo, da fome e da guerra, dos animais peçonhentos, da peste preciosa, dos ladrões, dos estrupadores, do mal do meio-dia. Volta para trás, João, vai rezando essa oração. Sua casa tem quatro cantos, tem quatro anjos à sua guarda, tem São Lucas, tem São Lázaro, São Mateus e a Rosa sem espinho, a Virgem Maria. Amém.